Oi pessoas lindas! Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fiz uma mudança radical do meu ruivo para um loiro muito legal. Meu cabelo estava natural e eu resolvi pintar de vermelho a mora. Particularmente amei! Só que aí eu enjoei e resolvi descolorir o cabelo. Eu já esperava que ele fosse ficar laranja, mas eu tinha meus truques. Então eu utilizei a violeta genciana para platinar o cabelo. Você descoloriu o seu cabelo e ele ficou laranja? Calma, tem jeito! Você pode utilizar a violeta genciana. Misture 10 gotas de violeta genciana em 500ml de água. Lave o cabelo com shampoo e condicionador. Enxague bem e enxugue um pouco para tirar o excesso da água. Então, despeje a violeta genciana em todo o comprimento do cabelo e espere de 20 a 30 minutos. O resultado vai ser um cabelo platinado e lindo, tanto na forma cacheada como no cabelo liso. Você pode manter esse brilho e essa tonalidade do cabelo adicionando a violeta genciana no seu shampoo, condicionador e creme de pentear. Para cabelos mais alaranjados é necessário mais violeta genciana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a minha meta é no loirão total. Depois, quando eu fizer, eu mostro para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo!